Sabe quem né? O Bruto Tinha um do coque na cena Depois que foi uma vez, a cocota viciou Disse que é outro mundo até o marido largou É o Bruninho da ZN E o poder dos maloqueiros Eu era a maior correria pra fazer você feliz E você me inova, amigo, vem Atenção rapaziada 2019 não precisa mais pagar passagem Luzo vem com Elvis, vai Vem comigo, vem Te pego do jeito que você ama Faço alôs daquele jeito Tá ligado, né pai? Ela sabe que é gostosa Na dança me excita Namora é bom, mas ficar é melhor ainda Saiu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso E ela sentou por cima Que eu faço gostoso E ela gamou na minha pica Essa minha pica Tchau Tchau Tchau